Se eu soubesse que seria assim Que eu iria me enganar e me iludir Eu não teria me intrigado Tudo que eu fiz foi por você E enfim você me fez sofrer Sem nem olhar pra trás, voltou pro seu passar Só foi ela vir te procurar Pra você querer me descartar Fez comigo o que ela te fez Me iludiu, depois me fez de ex Não pensou nenhum segundo em mim Como eu que sempre estive aqui Só servir pra te satisfazer Como objeto de prazer Mas agora já me decidi Se ela te chutar Não vem atrás de mim Vai passar por tudo outra vez E no fim será de novo ex Mas agora já me decidi Se ela te chutar Se ela te chutar Não vem atrás de mim Vai passar por tudo outra vez E no fim será de novo ex E no fim será de novo ex Só foi ela vir te procurar Pra você querer me descartar Fez comigo o que ela me descartar Me iludiu, depois me fez de ex Não pensou nenhum segundo em mim Não pensou nenhum segundo em mim Como eu que sempre estive aqui Só servir pra te satisfazer Só servir pra te satisfazer Como objeto de prazer Mas agora já me decidi Se ela te chutar Não vem atrás de mim Vai passar por tudo outra vez E no fim será de novo ex Mas agora já me decidi Se ela te chutar Se ela te chutar Não vem atrás de mim Vai passar por tudo outra vez E no fim será de novo ex E no fim será de novo ex